e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática é só hoje eu quero estar apresentando para vocês hoje aqui é uma moeda antiga né de 500 réis do ano 1913 é uma moedinha já bem antiga uma moeda de prata e uma outra curiosidade que vou deixar aqui que eu acredito que em que poucas pessoas sabem né é essa moeda aqui é moeda cunhada na alemanha é uma moeda com a letra a existe a moeda também de prata com a letra a beleza pessoal só que a letra a de alemanha ao contrário das que foram fabricada é no tempo de hoje né e nos tempos atuais que é a cinco centavos e cinquenta centavos cunhada na holanda com a letra a mais cunhada na holanda eu acho que não tem nada a ver a um h tem nada a ver então seria já que a cunhada na holanda tem que ser é uma letra h né pessoal mas é com a letra a deve ter um significado lá deve ter um motivo né mas essa que isso é o correto no meu modo de pensar né ela tem a letra a porque ela foi cunhada na alemanha exatamente pessoal a sigla a cunhada na alemanha é só que para quem é para você ver a letra aqui você tem que observar bem senão não dá de ver e para você ver a letra a que nessa moeda pessoal somente na câmera do celular né ou então na para você ver com a uma lupa porque a letra a nela é bem miudinha né eu vou tentar puxar o zoom aqui eu vou mostrar primeiro a letra a depois eu vou mostrar o valor dessa moeda né o valor dela varia entre 40 a 130 reais e o pessoal só para adiantar vamos ver aqui e se eu consigo mostrar aqui para vocês e ela tem minuciosa bem pequenininha mas dá de ver aqui eu puxei bem o zoom aqui pessoal agora observe bem aqui embaixo né abaixo da palavra réis aqui ó bem miudinha letra a aqui embaixo aqui onde fica a letra a e aqui os demais que ordem progresso né 500 réis e o brazão e o brazão e o brazão e vamos ver aqui no anverso da moeda que que tem de interessante aqui na borda é uma moeda de borda serrilhada né pessoal como vocês acabaram de ver agora vamos ver aqui no anverso república dos estados unidos do brasil 1913 é uma moeda de 500 réis com estrela solta existe ela também com estrelas emendada essas estrelas emendada essas estrelas aqui são emendada beleza pessoal vamos ver mostrar aqui para vocês agora o valor né quanto custa essa moeda de 500 réis e é o quinto padrão de estrela solta 1913 de 1913 de 1913 beleza pessoal a moeda com estrela emendada pessoal olha ela é um pouquinho mais cara ela é um pouco mais cara do que a moeda com estrela solta de 500 réis vamos ver aqui é o quinto padrão estrelas soltas 1913 sigla a cunhada na Holanda como eu sempre falo as moedas sempre dividem em 3 estados de conservação aqui nesse catálogo MBC, Soberba e FC agora aqui prata moeda de prata, 500 reais moeda de prata 5 gramas deu 900 4,5 gramas 22 milímetros de diâmetro agora vamos ver o seu ano de cunhagem como eu falei em 1913 aqui o valor dela de MBC como está essa minha o valor dela está 40 reais igual está essa minha e aqui 90 reais está de conservação Soberba e FC 130 reais como eu falei anterior e aí os três valores beleza pessoal vai depender do estado de conservação da sua moeda se a sua moeda estiver igual a essa minha aqui MBC o valor está aí 40 reais se ela tiver 90% do seu estado de conservação é uma soberba então está no valor de 90 reais tiver 100% é uma moeda FC ou seja flor de cunho valor 130 reais beleza pessoal então pessoal é esse o vídeo para hoje espero que vocês tenham entendido em relação desta moeda também com a letra A mas cunhada na Alemanha ela não é com a letra A cunhada na Holanda e sim cunhada na Alemanha beleza pessoal espero que vocês tenham entendido muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo